Atenção, partida para o quinto páreo, Agape, saltou a frente, já caiu com um corpo, dois de vantagem para a Tibera, que passa para o segundo, Angel Game em terceiro, Nova Aurora corre em quarto, a quinta colocada é a Miss do Sul, passando a placa dos 2100 metros, mantém-se na ponta, Agape, ela tem dois e três corpos de vantagem para a Tibera, passando para o segundo francamente, deixando em terceiro a Nova Aurora, a quarta colocada é Angel Game em quinto, inatacável, em sexto, Miss do Sul e é o Vética que vai melhorando. Apenas 800 metros para o vencedor, defende-se na ponta, Agape, um corpo escasso para a Tibera, correndo em segundo, Angel Game volta a ser a terceira colocada, a quarta colocada pela linha da pista é a Nova Aurora, 650 metros para o vencedor, vão contornando a curva do Arrachope, entrando pela reta final, a meio de pista virou na frente a Agape, boa passagem lá pelo lado de dentro para a Nova Aurora, Agape a ponteira, Nova Aurora vem ligeiro para cima da ponteira, defende-se na ponta, Agape, ela tem vantagem, o Jock ainda vem só corrigindo, tem um corpo de vantagem lá por dentro da Nova Aurora, agora apanhou a Agape, começam a evoluir a Tibera, também pegando carreira a Miss do Sul, apenas 150 para o vencedor, defende-se Agape, apanha e resiste a Miss do Sul, vem ligeiro para cima dela, na ponta Agape, com Miss do Sul, muito ligeiro, botando do lado, Agape volta por dentro, Agape Miss do Sul, sensacional, Agape por dentro, Miss do Sul por fora, cruza uma faixa final, vamos aguardar, me parece que vitória para Agape ainda. Obrigado.